Fala galera, por aqui Aureliano Evelyn abrindo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui, deixa eu abrir o portão, vou mostrar pra vocês aí o nosso transportador agrícola, eu acabei de dar uma lavada nele, uma geralzinha pra mostrar pra vocês, ficou bem bom a limpeza, ficou muita sujeira na coisa, tá vendo aí a água que eu dei uma lavada, uma lavadinha básica por cima, tirei o grosso né, só joguei um detergente, vou te mostrar aqui por dentro como é que tá sujo ainda, olha pessoal, nossa dá dó de ver viu, muita sujeira pessoal, isso não é óleo não, é sujeira da própria poeira, que vai acumulando chuva, poeira, cocô de passarinho, mais sujeira, e aí se tornou nisso aí ó, você quer ver direitinho, como é que tá essa sujeira, olha aqui os detalhes ó, pegar aqui ó, peraí, deixa eu chegar mais perto que tá meio sujo ó, olha pessoal, como é que tá, esse preto, esse preto da poeira que ficou aí, tá certo? Mas, ficou ainda algumas marcas, um farol, tá vendo aí, acabou soltando a lente, vamos ter que substituir, mas é bonito, é ou não é pessoal? Fala a verdade, não é porque fui eu que fiz não, mas, é bonito, é top, eu gosto muito desse carrinho, ficou muito bom, o banco dele aí, do motorista é melhorzinho, alavanca de marcha, direção, tudo isso aí funcionando perfeitamente, a única coisa que eu não gostei mesmo, foi esses retrovisores aí, ficou muito largo, tá vendo? Olha que largura que ficou isso aí, porque a cabine é estreita, ele ficou muito largo, mas agora nós vamos dar um jeito, trocar esse farol aí, dá uma lavada boa, isso aí só foi uma limpezinha básica, né? Olha o pneu dele pessoal, esse pneu de trás aí, é o pneu da Kombi, oito lonas, pneu tá top, tá? Muito bom ainda, aguenta peso, e não fura fácil, porque é muita lona, né? Eu tenho também aqui, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ir aqui atrás, os pneus que eu tenho dele, né? O tratorato, aqueles que foi feito primeiro, né? Estão aqui, guardadinhos aí, os dois, o par, né? Esse pneu é muito bom pessoal, e é novo ainda, tá novinho, e eu tô usando esse, nesse nosso tratorzinho com motor de chevette, a minha ideia é colocar esses pneus na dianteira, tá certo pessoal? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, faça sua inscrição no canal, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau, um forte abraço a todos, fiquem na paz, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!